Queimou! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Batata quente, 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 quente Fala, gente Queimou! Florinha Para Vai, continua Tá quente, quente, quente Queimou! 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 Para, passa devagar pra ela que ela é pequena Queimou! Queimou! Marinha 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 Queimou! Queimou! Marinha Marinha Queimou! Marinha 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 Queimou! Marinha Va,еш очень Queimou! Queimou! Marinha Pega Júlia, pega Júlia, se não só pega Pega Júlia, pega Júlia, ganhei, ganhei Vai, um, dois, três, e já Júlia, 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 Júlia